E hoje nós vamos conhecer Bombinha E antes de mais nada consegui dar Que eu era responsável pra colocar as coisas no carro E a Cris só o protetor solar A Cris... Isso já tá chato E no nosso primeiro dia fomos passear no barco pirata E no meio do caminho já fomos encontrando seguidores e batendo fotinho com eles E sim, a Maria saiu de Nárnia pra nos acompanhar Na chegada do barco pirata Eu descobri que a Argentina está vazia Gente, tem uns 5 argentinos pra cada um catarinense E eles ainda ficam cantando aquela música da Copa do Mundo que tira sarro do Brasil No meio do caminho a gente descobriu que nós íamos mergulhar Na Praia Educação, olha que praia bonita Bom, na verdade eu não ia mergulhar O meu traje de banho ainda não é apropriado Mas eu e a Maria aproveitamos muito A água tava bem gelada, mas quem disse que a Maria queria sair de lá? Depois a gente dá adeus à Praia Educação Passamos pelo dormitório de Leões Marinhos E tudo isso a gente faz, gente, fazendo muita festa no barco E aí depois teve mais uma parada pra banho Novamente damos um tchauzinho pros Leões Marinhos Infelizmente a Maria já voltou pra Nárnia E depois fomos pra Praia da Sepultura Primeiro eu imaginava que era uma praia cheia de lápis Aí eu descobri por que é do nome Porque já chegamos lá morto Pega essa visão Não liga não, gente, é que a Cris não gosta de trilhas Já eu fico maravilhado Olha a visão disso aqui Pra sentar nas pedras, aproveitar os laguinhos que ficam E depois as bonitas foram aproveitar a praia E eu fui aproveitar o quê? Hum, a minha aguinha, né? Depois eu fui tentar levar as duas nas outras praias que tem ali Só que não rolou Dez minutinhos depois ela já tava toda esbaforida Aí a gente voltou pra casa pra amanhã Tentar fazer a trilha do Morro dos Macacos Porque a Cris e trilhas é outra história